Bem-vindos ao Melveda, esse mês vai ter vídeo aqui todo dia. Eu vou mostrar pra vocês 30 lugares mais legais que vocês conhecerem aqui na minha cidade, na cidade do Porto. E é claro que eu vou dar muitas dicas, vou trocar o mais gosto de cada lugar e ainda vou ensinar como vocês chegam em cada um deles. Espero que vocês gostem, vem comigo! Música No episódio de hoje a gente vai comer! Está aqui no centro da cidade, na rua Santa Catarina, morrendo de fome. E a gente vai mostrar 3 lugares pra você comer aqui ao redor da batalha. Então, prepare-se para passar vontade aí do outro lado. Música Começo de conversa, eu estou completamente apaixonada por esse lugar, é muito, 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 muito fofo, muito fofo. O atendimento parece ser muito bom. A gente pediu uma pizza vegetariana, vamos ver. Eu pedi pra ele me recomendar o que mais tinha famoso aqui, ele me recomendou a pizza, então vamos ver se é bom mesmo. Mas o ambiente é maravilhoso e ele fica em uma região bem central, numa travessa da rua Santa Catarina. Vou deixar tudo aqui na descrição, entendeu? Seu bonitinho pra vocês, né? Já adianta, vale visitar. É muito feliz. Aqui também é legal pra vir à noite, porque todo dia à noite eles têm uma programação com um concerto. O concerto aqui é musical vivo. Então, todo dia tem algum evento, isso é muito legal. Eu agora fiquei super curiosa pra voltar aqui no dia 2. Música É boa? É boa? Música 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 A flor é muito gostosa. Música Antes que a gente pediu, o farro, ossa, berinjela, rezonapé de cebola, que é uma delícia. Uma delícia, uma doce e perfeita na medida, né? Música Música Primeira parte do desafio cumprida com sucesso. Vamos ver se a gente vai conseguir almoçar em três lugares diferentes no mesmo dia. A gente tá indo pro segundo agora. E meu Deus, que pizza maravilhosa. Que pizza vegetaliana muito boa. Incrível, super recomendo. Música 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 Agora a gente tá aqui num lugar que chama Venha Mais Tempo. Tem um lanche muito famoso. A gente pega o chá. A gente tem esse nome. E a boca eu mostro pra vocês. Vai ser difícil eu conseguir gravar, porque a gente é pequenininho. As pessoas ficam muito perto. A gente tá todo mundo conversando. A gente já viu. Mas o lugar é muito bonitinho. Tem um espaço lá em cima que eu gravei. Mas tá tudo com as cadeiras viradas. Não está fechado. Nós vamos falar agora. Parece ser bem legal usar o lanche. Já quando eu dei outros vizinhos. Vocês não sempre deu água na boca. Música Bom. Gente, é muito bom. É muito, 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 muito bom. A carne é muito molinha. Muito, muito molinha. Achei que tava mordendo pão. Tava mordendo carne. Recomendadíssimo. Super aprovado. Daqui a pouco tem o próximo. Távamos indo embora. E o rapaz do caixa é carioca. E vocês não podem ir embora sem experimentar o bolo de chocolate daqui. Então, caixamos. Ele vai nos oferecer o bolo de chocolate. A gente tá babando nesse bolo. Exato. É, eu mostrei. Adoro, né? Bolo. Será? Gente, mas sério. Recomendo muito o lanche daqui. É muito molinho. É muito bom. Esse bolo é mesmo pra partilhar. Chané número 7. 7, pecado e mortais. Gente, olha isso. Olha que pecado. A gente já comeu mais da metade, mas... É, porque não tava filmando a droga. Olha. Olha isso. Uou. Tá massa incrível. Isso me parece. Um suspiro. E a minha boca tá muito bom. Isso é diferente. Isso é diferente a nível europeu. Maravilhoso. Muito obrigada. Adoramos. Luiz é carioca. Quanto tempo você tá aqui, Luiz? Ah, já. 30 anos. Gente. Nossa, cebola, porra. Meu Deus. Que bolo maravilhoso. Dá pra escrever. Ai, que delícia. É muito gostoso. É muito gostoso. Muito grande. Entramos no restaurante já babando no bolo, mas a gente não ia pedir. É, porque como a gente tá fazendo essa rota, né? Tipo, ele ainda passou outros restaurantes que a gente tem que falar pra vocês. Mas eu vou pensar se eu faço o segundo do capítulo sobre comida. Porque é caro, né, gente? Pra gente ficar saindo assim toda hora. Mas venham e coma esse bolo. Infelizmente, a gente ainda não ganha dinheiro com o YouTube. E a gente não tem como ficar saindo o tempo inteiro e fazer coisas pagas. Mas eu vou tentar muito fazer o segundo do capítulo, porque ele falou de lugares incríveis. Que, nossa, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Agora temos cinco lugares. Cinco? Cinco. Seis, né? Já fomos em três. É, três. Porque a gente adicionou o Maus Hábitos, que ele falou que não é tão clássico aqui do Porto. Mas fica a dica, porque o Maus Hábitos dá pra ir à noite também, né? É um pouco diferente. O interessante do Maus Hábitos é porque tem os shows à noite. Exato. Primeira dica pra quem quer vir aqui no Casa Hábitos. Provavelmente você vai encarar uma fila aí de uns 20, 30 minutos. Depende da hora que você vê. A gente tá aqui já faz uns 15 minutos e ainda não chegou lá também. Ó, tem uma galerinha aqui pra trás, uma galerinha aqui pra frente. E é sempre assim, porque, né, é muito famoso esse lugar. Mas eu juro, eu prometo pra vocês que vocês não vão se arrepender porque o lanche daqui é muito gostoso. E aí E aí Bom, aqui na Casa Guedes o Porto é esse lanche aqui de pernil com queijo da Ceará Estrela. Que é simplesmente maravilhoso. Já vi aqui um monte de vezes, já mostrei em vídeo algumas vezes. Gente, sério, super recomendo. Ficou no apetite. Bom, gente, então é isso. Vamos encerrar por hoje a nossa primeira etapa das nossas gordices. Com certeza eu vou mostrar mais. Nosso rolê gastronômico. É, nosso rolê gourmet. Com certeza eu vou mostrar mais sobre as comidas aqui do Porto, porque tem muita, 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 muita coisa boa. Principalmente se tratando de lanches diferentes, assim. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa aqui no like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.